Tinha choro Na verdade, era a saudade que ela sentia de alguém Me empolguei demais, pensei, o amor da minha vida eu achei Fui mandar mensagem no outro dia e recebi uma resposta fria Voltei mais uma vez, emocionei Por uma boca que só tava com reba do ex Que no outro dia nem lembrou metade do que fez E eu me lasquei Mais uma vez, emocionei Por uma boca que só tava com reba do ex Que no outro dia nem lembrou metade do que fez E eu me lasquei Que coisa linda Agora meu gaiteiro Capricha gaiteiro Me empolguei demais, pensei, o amor da minha vida eu achei Fui mandar mensagem no outro dia e recebi uma resposta fria Voltei mais uma vez, emocionei Por uma boca que só tava com reba do ex Que no outro dia nem lembrou metade do que fez E eu me lasquei Obronia E eu me lasquei E eu me casim Obrigado.